Para quem gosta da boa moda de viola, um nome está se destacando na região do cantor solo Alain Vilela. Apaixonado pela verdadeira música raiz, por onde tem passado com seu show, tem recebido muitos elogios. Sua especialidade é a viola caipira e agora também no universitário. A gente está aqui com Alain Vilela, que é de Cama do Rio Claro. Alain, obrigado por atender aqui a nossa equipe para falar sobre os projetos. Vamos, aliás, primeiro vamos começar pela apresentação que teve no Brasil Caipira. Como é que surgiu esse convite? Então, a gente sempre teve vontade de participar, né? E lá tem tipo uma seleção, uma pré-seleção. Então, sempre quando ele gosta, o Luiz Rocha gosta de uma determinada dupla, então às vezes ele manda uma lista de músicas, você tenta gravar umas duas ou três para ele, ele manda, se ele ficar satisfeito, ele chama. Só que, por minha surpresa, eu mandei músicas minhas. Em vez de ele mandar a lista dele, eu que mandei as minhas. Então, três músicas minhas foram aprovadas lá. E, graças a Deus, eu tenho um grande amigo meu de Belo Horizonte. Eu não canto como dupla, sempre canto sozinho. Mas esse amigo meu, sempre a gente se encontra em grupos de violada e tudo. Aí ele foi comigo lá e deu tudo certo, graças a Deus. E a partir do programa, como é que foi? Bom, então, a repercussão é bem boa, sabe? Nível nacional. Ah, é nível nacional e, tipo assim, por ser músicas minhas, então isso facilitou muito. E assim que você vai no programa, você já te encaixa num grupo de violeiros lá, que estão gente só, graças a Deus, da alta aí. Zé Mulato Cassiano, Cleiton Torres, todo o pessoal está lá. Então, assim, isso é uma vitrine muito boa, né? Então, até hoje, graças a Deus, tem gente ligando, mandando letras de música para mim, colocar melodia. Então, sempre está chegando alguma coisa. E, assim, o ganho em dinheiro até não é tanto, sabe? Mas é o pessoal mesmo, o que engrandece mais é isso aí, a gente ser reconhecido. Teve apoio para ele? Ah, o apoio teve, né? O doutor Danilo aqui, sempre que a gente precisa, só dar uma ligadinha para ele, sempre está dando uma força. O Leonardo Krauss, também, lá da Cachaça Coração de Minas, o São Antônio Carlos, né? Todo o pessoal sempre está dando uma força para a gente aí. Falando em sucesso, Velho Rancho foi a canção que realmente mostrou a navilela para a nossa região, aqui para o Brasil? Então, até sempre tive alguma coisinha escrita, né? Só que um dia, como disse, acorda cedo, falei, não, vou ter que gravar alguma coisa, que não adianta você ficar só escrevendo, né? E gravei em Alfenas, no estúdio Veronese, lá do Luiz Paulo, amigo meu. Gravei a música e, graças a Deus, onde que a gente vai, tocar umas violas aí, todo mundo está pedindo e conhece bem na região. Até agradeço a tua pessoa aí, o Claudinei também, todo o pessoal da rádio, o Clebim, que é a hora que a gente precisou, sempre foi pronto para ajudar, né? Então, até pouco tempo agora, onde eu sabia, ela estava tocando em 10 rádios, na região aqui. Então, sempre o pessoal estava pedindo e já é bem conhecido, né? Na questão dos eventos, sempre participando de eventos, o último agora foi do que aconteceu no Parque de Exposição, no Costelão, primeiro no Costelão, né? Então, agora, graças a Deus, está melhorando bastante, o pessoal já está entendendo o valor de dar oportunidade para o artista da cidade, né? Porque a gente tem que ajudar o pessoal de fora também, mas temos que trazer o pessoal da cidade também para mostrar o trabalho, né? E, como você disse no começo aí, agora eu dei uma modificada no repertório, toca os modão raiz também, as modas de viola, mas você tenta atender um pouquinho de cada público, né? Eu jogando o Universitário no meio também, que até hoje tem muita parte do Universitário que eu acho que não aproveita muita coisa não, mas tem muita coisa boa também, né? Tem muita música boa. Vai fechar o torneio inteiro no domingo aqui no Parque? Então, aí me recebi o convite essa semana, vamos lá fazer um barulho lá, né? Cantar para almoçar, né? Então, sempre agora está aparecendo, sexta agora eu estive ali no bar do Fernando Cachoeira, agora já sempre está aparecendo um showzinho, dia sete agora, na hamburgueria. Então, o pessoal da cidade já está entendendo aí que dá o valor no artista local, né? Quando eu levanto aqui nesse velho rancho Depois de um bom descanso, cafezinho eu vou fazer Vou por burrar e tiro um leitinho na hora Levo pra minha senhora e pros meninos beber Aqui na roça não tem luxo nem frescura A comida é na gordura e o óleo é só para um trator E nós vivemos alegria e com respeito Pois tem um tudo no jeito e agradecemos o senhor O que é que eu vou fazer O que é que eu vou fazer Obrigado.